Olá, apresados amigos, bem-vindos a este vosso programa Apontamentos da Semana. É um prazer estar na vossa companhia e mais uma vez esta semana cá estamos para juntos na realidade, enfim, tratarmos de mais um tópico importante como são as reformas de Josias. Portanto, nós como sempre, nós contamos com a presença do pastor Elidio, a quem nós queremos saudar. Olá, pastor Elidio. Como está? Sou bem? Bem, muito obrigado. É um prazer tê-lo na nossa companhia mais uma vez. E, pastor Elidio, eu iria propor, enfim, fazer uma sugestão que me parece muito interessante e eu penso que irá valorizar ainda mais esta rúbrica e nós iríamos começar este programa com uma pequena oração. Nós vamos orar. Convido a si também e a todos aqueles que nos acompanham neste momento a pedir a presença do Espírito Santo à medida que nós vamos tratando exatamente deste tópico para que Deus nos ajude a entender e a pôr em prática, efetivamente, aquilo que nós vamos aqui tratar. Papá do céu, muito obrigado, porque nos dás este privilégio de abrir a tua palavra e, neste momento, nós queremos pedir que o teu Espírito nos ilumine, particularmente ao pastor Elidio e, assim, ó Pai, toques também no coração daqueles que nos estão a ver e que nos vão ouvir e, assim, Senhor, o assunto possa verdadeiramente contribuir para a nossa aproximação de ti. Em nome de Jesus te pedimos tudo. Amém. Amém. Muito bem, pastor Elidio, então cá estamos, as reformas do rei Josias, não é verdade? É o tópico que nos vai ocupar esta semana e, portanto, talvez fosse interessante começarmos por dar algumas pinceladas sobre as características dos reinados de Manassés e de Amon e também penso que era importante, enfim, falarmos um pouco da circunstância política ou religiosa em que Josias acaba por depois subir ao trono. Vamos começar, talvez, por aí e vamos, então, como dar início a esta rúbrica, com estas questões. Neste tempo histórico que nos ocupa, começando com o rei Ezequias, que está à cabeça destes, como progenitor, deste rei Manassés e Amon e, por sua vez, dá origem àquele que foi um grande reformador, conhecido como a reforma de Josias. Ora, é interessante reparar aqui, estamos a falar do Reino do Sul, portanto, de Judá, capital Jerusalém, e, ou o Reino do Norte, conhecido como Israel, capital Samaria. Por vezes, nós temos essa tendência, o que é natural, quando falamos em Israel, falamos no todo, mas, nesta época, Israel era o Reino do Norte e Judá o Reino do Sul. Ora, ele tinha sido, passou pouco tempo, em como o Reino do Norte tinha sido aniquilado pelo Império Crescente da Síria. E era necessário que o Reino do Sul, permitam a expressão, pusesse as barbas de molho para que não lhe acontecesse o mesmo. E é por isso que Deus vai enviar várias vezes, vários profetas ao Reino do Sul, para que eles pudessem ouvir os conselhos que Deus tinha a dizer através dos profetas, para que eles pudessem arrepiar caminho, pudessem converter-se, arrepender-se, mudar de direção, mas vamos ver que, ao longo do tempo, tudo isso foi, infelizmente, inútil. Porque Deus sempre se preocupou com a história do homem, mas o homem nunca, raras vezes, leva a sério as advertências do profeta. E se leva a sério, algumas vezes, elas são, infelizmente, momentâneas. Ou seja, ouçamos aquilo que o Senhor tem para dizer, que o profeta fala com Deus, ora ao teu Deus, às vezes eles expressam-se assim, ora ao teu Deus, não ao nosso, ao teu Deus, para dizer-nos o que é que ele diz e o que ele disser nós faremos. Várias vezes isso aconteceu no passado e vemos que essas promessas são de muito curta duração e o resultado acontece. Quer em relação ao Reino do Norte, portanto, Samaria, que foi destruído pela Assíria no ano 721 a.C., e agora o Reino do Sul, capital de Judá, de Judá, perdão, capital de Jerusalém, para que ele pudesse olhar para o passado e pudesse, não nos vá acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. Há advertência de Deus antes que as coisas aconteçam, mas, infelizmente, as palavras de Deus, infelizmente, rápido, caem em saco roto. Ora, aconteceu na Génese do Judá, o rei Ezequias, contemporâneo do profeta Isaías, e convém situar aqui que levam-se, todos nós conhecemos, e certamente quem nos está a ver ou ouvir, lembra-se que este rei teve uma doença, falou chorando ao profeta Isaías para que ele pudesse interceder ao Senhor por ele, e a resposta que vem em seguida é que Isaías diz que veio a mim a palavra do Senhor e tu tens mais 15 anos de vida. Vemos aqui algumas coisas interessantes. Como é que Deus se, sei que se pode dizer assim, como é que Deus se rebaixa à criatura, o Criador à criatura, porque a criatura que é Ezequias vai ao ponto, não só satisfeito que a sua vida será prolongada por mais 15 anos, mas não, não contendo com isso, ele vai dizer, não sei se isso é tão verdade assim, vamos para consolidar a tua proposta, a tua resposta, portanto, eu queria pedir alguma coisa ao Senhor. E o que ele pede é que, no relógio da casa, que o Sol pare, que o Sol, que a luz, se quisermos, ande para trás, o que é uma coisa inaudita, não é assim? Ora, e acontece que o Sol vai andar, no relógio de Sol, 10 minutos para trás, ou 10 graus para trás, o que corresponde, em termos de hora, a cerca de 40 minutos. Portanto, como é que Deus permite que a sua criatura, arrogante, vá propor uma coisa dessas? Mas Deus ainda consente, eu farei tudo isso. Ora, há aqui vários acontecimentos a nível histórico, onde, neste momento, a grande potência era a Síria, e a Síria, portanto, que subjugava toda aquela zona do Oriente. Mas havia uma potência que, aos pouquinhos, estava a emergir, que era a Babilónia, a grande Babilónia, mas, na altura, era uma pequena província, se quisermos, onde é o Iraque de hoje. Ora, e vemos que Ezequias recebe a visita desse seu colega, ou molo de Babilónia, a Ben Haddad I, vai visitá-lo não somente com o cortesia, ele vai-lhe presentes, porque ele esteve doente, mas também, ao mesmo tempo, a nível político. Isto é, a nível político e religioso. E ele vai dizer como eles eram adoradores do Sol, o Deus Chamás, ele vai perguntar-lhe se o seu colega, visto que ele está em Jerusalém, que fala-se do Deus dos Deuses, será que ele conhecia alguma coisa acerca do Sol? Como é que esta coisa nós não conseguimos entender, nem os magos da Babilónia conseguem entender? Será que ele consegue dizer alguma coisa? E o que é curioso e espantoso é que Ezequias, em vez de dizer aquilo que ele conhecia, ao contrário, vai mostrar toda a riqueza do reino e por aí fora, ao ponto de Isaías vencer com ele e vai-lhe dizer, aquilo que tu fizeste, Deus não se agradou e, como resultado, a seu tempo, Babilónia que crescerá, tudo isto que tu viste passará para as mãos de Babilónia. Bom, este pequeno entroito, para podermos entender, porquê é que aparecem estes dois reis, Manassés e Amon. Ora, quando Deus disse, prepara a tua casa, Ezequias, porque vais morrer, a tua casa, a tua vida, não é? Deus sabia melhor do que ninguém, porque sabe o fim desde o princípio, só que nós não sabemos. E às vezes nós, o que é normal, nós pedimos, ó Senhor, tenho esta doença assim ou aquela, não é? Ó Senhor, cura-me, dá-me a mãos de vida. E não quer dizer que Deus não o queira fazer, mas simplesmente nós não conhecemos o plano de Deus para cada um de nós. É normal que nós possamos orar para um doente, é normal, e é por direito que o devemos fazer, mas devemos ser, dizer, ó Deus, que a nossa vontade é esta, é verdade, mas que se faça a tua soberana vontade. E aqui o rei Ezequias é um exemplo disso. Porque naqueles 15 anos que Deus concedeu de vida que não devia dar, devia dar hoje em termos humanos, não é? É o período de tempo que nascem estes dois reis, este rei, Manassés. Ora, e este Manassés, se houve reis que foram, que pintaram a manta, que foram negativos, este rei Manassés foi uma coisa incrível. Porque se nós lemos o relato que se encontra na segunda livro de reis, a partir do capítulo 20, nós vemos claramente que este Manassés, ele introduziu dentro de Judá aquilo que era o mais abjeto, ao ponto de entregar os seus filhos ao Deus Moloca, ao Deus Fogo. Ora, e tudo aquilo que era dito da tria o mais abjeto, este homem introduziu no seio do povo de Deus. E vemos que se Ezequias tivesse deixado existir, nós não sabemos o futuro, mas certamente nada disso acontecia. E o que é interessante é que, se nós lemos, por exemplo, no profeta Jeremias, que iremos ver mais à frente, Jeremias no capítulo 15 e no verso 4, por exemplo, o profeta diz claramente que a causa do povo de Deus ir para cativar os tais tentanos em Babilónia, ele tem como ponto de partida, como gênese, exatamente as prevariações do rei Manassés. Manassés, sim. Ora, por aqui podemos ver o quão negativo foram, de certa maneira, estes 15 anos que, na sua bondade, Deus concedeu a este rei. Muito bem. Ora, e aparece, portanto, como, visto que ele fez o que era mau ao Senhor, ele vai ser levado em cativeiro, mas diz-nos a palavra de Deus que, no fim da sua vida, este homem converte-se ao Senhor. Mal vai-se, mais vale-se tarde do que nunca, mas o mal já tinha sido feito. E aparece em cena quem? O seu filho, Amon. Ora, e diz-nos o texto bíblico deste Amon, por exemplo, no seu livro de Crónicas, no capítulo 33, versos 22 e 23, diz lá que Amon não só fez pior que o seu pai, como também nunca se arrependeu daquilo que ele fez. Ao passo que o pai, enfim, pintou a manta, se poderei dizer assim, mas no fim se arrependeu. Exatamente. Ao passo que Amon fez o pior, repito, que o seu pai fez, mas nunca se arrependeu. Ora, vemos aqui o estado caótico que o reino do Sul, Judá, vivia. E vemos aqui também a maneira como Deus vai ter paciência para este povo, no fundo o seu povo, para que ele mesmo fosse, era um povo de duro serviço, dizendo a forma como a palavra de Deus se expressa, mas era um povo teimoso, um povo que realmente era necessário que Deus pudesse atuar. E é interessante, se me permite, lê-me aqui, há um pequeno texto aqui, no profeta Isaías, nomeadamente, creio que no capítulo 10, salvo o erro, Exatamente. 10, no verso 5, quando a forma interessante como Deus se expressa, Deus tem um povo que é renitente, que é teimoso, que não quer ir ao caminho, e não é por acaso que mais tarde Jesus vai dizer que ele mesmo era o caminho, a verdade e a vida conduziam ao pai, diz aqui, eu vou ler Isaías no capítulo 10, no verso 5, Ai da Assíria, que às vezes aquela coisa que dizemos Assíria e Assíria, não é? Como dizemos depressa, confundo-se uma coisa com outra, mas neste caso é Assíria, com o A inicial. Ai da Assíria, vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Ou seja, que Deus, para castigar o seu povo, reino do Norte, portanto, no ano 721 da nossa, antes de Cristo, Deus vai usar a Assíria como sendo uma vara para castigar o seu povo. O que mais tarde irá usar o rei de Babilónia, na pessoa de Nabucodonosor, para castigar também o reino do sul. Ora, e vemos aqui o quê? Vemos aqui que a anarquia era de tal maneira em Judá, em Jerusalém, que quase não havia nada a fazer por eles, a não ser suscitar outra vara para que esse povo fosse corrigido. Muito bem, e era aí que eu queria chegar, porque já foi, já vimos realmente as características dos reinados de Manassés e de Amon, já vimos as circunstâncias políticas, como acaba de desenvolver, muito bem. Agora, era exatamente aí que eu agora queria chegar. Era importante agora, digamos, dar aqui, digamos, umas pinceladas sobre como é que nós podemos caracterizar, então, nesse caso, o reinado de Josias, que vai aparecer, não é verdade? Que vai surgir, não é? Depois, que reformas é que este rei vai empreender, porque vai ser um trabalho profundo, não é? E depois, há aqui uma coisa muito interessante, uma nuance muito interessante, muito importante, que é a descoberta do livro da lei, não é? Portanto, e como é que Josias reage, efetivamente, a essa grande descoberta. Estes três aspectos, pastor Elídeus, penso que era importante, no tempo que ainda temos, de exatamente o abordarmos. Portanto, como dizia, a anarquia era de tal maneira, onde ninguém se entendia, cada um, quase como dizer, fazia bem o que bem parecia aos seus olhos, a agitação, a apostasia, a violência, campeava naquela época de tremenda dificuldade, que ninguém se entendia. E então, é aí que surge o filho do rei Amon, com muito jovencito, não é assim? Mas, as obras começam, onde ele sente realmente que dentro dos seus verdes anos, sente que a coisa não está bem e temos que colocar Deus no seu devido lugar em relação ao povo. Ora, o que acontece é que o próprio templo estava totalmente abandonado. E é por isso que nas obras da restauração do templo, e restauração, entenda-se, onde vão encontrar, estão a ver, o livro da lei encontrado naqueles escombros. Como é que é possível? É como se numa igreja não houvesse uma Bíblia, não é assim? Uma Bíblia está debaixo de um banco lá cheio de pó para vermos o cenário. E o sacerdote, um sacerdote descobre aquele rolo da lei, não nos diz a quantidade de Bíblia, enfim, do rolo que é encontrado, mas o suficiente para que o povo possa perceber, na sua leitura, que há uma grande reforma a fazer. E essa reforma começa exatamente com este grande rei, grande rei Josias. Ora, este Josias que vai reinar cerca, curiosamente, ainda é um reinado para a época bastante longo, cerca de 31 anos de idade, onde este jovem rei, segundo a concepção da época, e o costume, onde quando a pessoa se arrepende, veste-se de saco e cinza ou rasga os seus vestidos. E é isso que ele fez, e ao fazer o rei, todos os súbditos o irão fazer. Portanto, para vermos que este ressurgimento nacional em relação a Deus e as festas judaicas, nomeadamente o recomeçar da festa judaica, a primeira, que é a Páscoa, no mês de Nizã, que corresponde ao nosso calendário março-abril, porque o calendário civil começa a começar em março, não como nós em janeiro, que não faz sentido, não é? Não faz sentido, quer dizer, porque nós estamos em março, mês 3, não é? Mas repararmos que mês de junho são mês 6, mês de julho, mês 7, agosto 8, agosto, setembro, 9, não é? Mês 9. Sim, sim. Mas se virmos bem, mês 7, deve ser 7 e não 9, não é? Porque começamos a janeiro, devíamos começar em março, não é? Pronto, só essa pequena curiosidade, para vermos aqui que, na festa, a grande festa judaica que é a Páscoa, e a Páscoa tem, embora o tema não seja esse, tem todo um propósito que, curiosamente, Israel vai celebrar esta Páscoa desde sempre e continua a celebrá-la, mas infelizmente não se sabe porque é que a celebra, não é? Que tem a ver com Jesus, porque todo o plano da salvação está totalmente inscrito no santuário. Exatamente. Ora, portanto, Josias vai banir tudo aquilo que foi feito no passado, quer pelo seu avô Manassés, pelo seu pai, pelo seu pai Amon, portanto, tudo que era estátuas, tudo que era símbolo, tudo que era símbolos ao culto do Deus Sol, do Deus Chamás, não é? Até isso que vai ser a grande peça, vai ser o grande problema de Judá, o culto ao Sol. E, curiosamente, quando vimos Jeremias, quando estudávamos uma pincelada sobre o livro de Ezequiel, sensivelmente, no ano, curiosamente, em 592, que começa as visões deste profeta Samuel, Samuel, perdão, Ezequiel, já aí de novo, Deus vai instar com o seu povo, arrependei-vos, arrependei-vos, senão, a vara da minha mão, que neste caso não é a Síria, mas neste caso é a Babilónia, ela irá incidir sobre vós. Mas mesmo assim, não serviu de nada. Porque o povo é difícil de ouvir e se ouve, ouve por um lado, mas sai com uma velocidade tremenda para o outro. E é verdade que ninguém gosta de repreensão, mas não há outra forma de atingir Deus, a não ser por esse caminho, essa verdade e essa vida. E é exatamente estes três elementos que levam à vida que é Deus. Claro. Portanto, nós então poderíamos dizer que o reinado de Josias caracteriza-se exatamente por, digamos, com uma reforma profunda, não é verdade, no sentido de que na realidade o povo pudesse, até pela questão da presença do, digamos, do livro da lei, não é verdade, em que este homem tem como grande preocupação efetivamente levar o povo a entender que, digamos, o que eles viveram nos reinados de Manassés e de Diamon teve muito que ver com o seu afastamento progressivo efetivamente da sua relação com Deus, de não considerarem efetivamente, digamos, as orientações divinas na sua vida. não só progressivo, total. Total, total. Sim, exatamente, quando eu digo progressivo, obviamente, acaba por chegar ao ponto máximo de... Coisas que são impensáveis. Exatamente. Portanto, nós vemos aqui que na realidade a descoberta por parte de Josias do livro da lei foi realmente qualquer coisa de extraordinário, não é? Porque vemos ali como que efetivamente algo na base do qual ele vai fazer operar todas as reformas que opera, não é verdade? É como se nós, nos dias de hoje, nos dias de hoje, é como se nós encontrássemos uma Bíblia que é normal numa igreja. Muito bem, muito bem. Mas para eles o encontro foi de tal maneira o encontrar aquele objeto no fundo de surpresa que é estranho e paradoxal porque é normal encontrarmos no templo, é normal encontrarmos o livro da lei. Exatamente. Não é? Sim, sim. Mas para eles foi de forma tão surpreendente para eles poderem ver naquele momento preciso onde é que Deus queria que eles estivessem com o povo e onde é que eles não olhavam. agora vão. Exatamente. Podemos dizer exatamente aí a providência divina como é que Deus na realidade pode, como é que ele está ao lembre da história do seu povo e da história deste mundo também. Por isso se diz só um bocadinho por isso se diz agora providência lembrando-se por mim não é? Às vezes dizemos é uma grande coincidência não, não, não é coincidência é providência. Exatamente. Por isso, meus queridos amigos na realidade isto é um assunto extraordinário e não haja dúvida que se houver algum reavivamento espiritual importante a ser levado a cabo na sua vida na minha vida pois bem esse reavivamento que poderá e que conduzirá obviamente naturalmente às reformas que são necessárias serem feitas na nossa maneira de pensar no nosso comportamento em tudo aquilo que nós somos no fundo sem dúvida nenhuma que isso deve estar baseado nas Sagradas Escrituras na Bíblia porque é a partir delas exatamente pela ação do Espírito Santo como Deus conduziu este rei Josias ainda que muito novo mas que um homem que teve uma disponibilidade tremenda para se deixar conduzir por Deus e obviamente que quando nós nos deixamos conduzir por Deus pois bem as coisas acontecem acontecem de dentro para fora e assim nós estaremos mais perto de Deus pois bem nós gostamos de estar na sua companhia queremos na realidade continuar consigo na próxima semana assim como com o pastor Elidio e na próxima semana nós iremos ver alguns aspectos relacionados agora com o profeta Jeremias não perca portanto a rubrica da próxima semana até lá deixe-se que o abraço a si e lhe desejo muito bem um resto de uma boa semana que Deus abençoe a si e até breve Sous-titrage Société Radio-Canada Música Transcrição e Legendas Pedro Negri